Olá, pessoal. Estou recebendo aqui na Assembleia Legislativa três colegas professoras, PEB1, da rede estadual, que foram também injustiçadas, que foram vítimas desse caos da atribuição de aulas que nós tivemos agora no início. Elas têm experiência, têm anos de magistério, têm trajetória na rede estadual e foram afastadas no processo de atribuição de aulas por erro do sistema. Um absurdo. Professoras com experiência, que trabalham com o Fundium, com os alunos do primeiro ao quinto ano. Aqui na Escola Rodrigues Alves. E a situação delas é a situação de muitas professoras no estado de São Paulo. A rede estadual está sendo atacada, está sendo vítima de um genocídio educacional por conta dessa atribuição. Quanto tempo você está na rede? Estou há 12 anos na rede. e essa atribuição está muito tumultuada, muito confusa. Nós simplesmente, eles alegam que nós não concluímos a nossa inscrição. Porém, um erro da plataforma. E nós não fomos avisados. Então, agora a gente está correndo atrás. A gente já foi para a diretoria de ensino, já foi para o sindicato, já foi na Secretaria da Educação. E o nosso último recurso agora é com o nosso amigo, companheiro, guerreiro, que a gente sabe que luta realmente pela educação, com o professor Gianazzi. Que a gente agradeceu. Você está há quanto tempo falando o microfone? Eu estou na rede estadual, eu estou há 10 anos, só que eu tenho mais 17 anos na particular. Inclusive, esse ano eu me aposentaria. Mas parece que isso vai ter que passar mais para frente, né? Mas nós vamos conseguir, sim. Porque eu acho que a gente está no caminho certo. Nós estamos brigando por uma coisa que realmente a gente merece, do qual a gente fez história e trabalha simplesmente por aptidão. Eu acho que isso não tem como comprar. Quem tem e quem gosta do que faz, não tem para ninguém. E professora, há quanto tempo na rede? Eu já estou há 13 anos no Rodrigues, aposentei no Rodrigues Alves. Olha só, então são professoras com trajetória, minha gente, com experiência. Professoras que trabalham do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, que é a primeira fase do ensino fundamental, que é uma área fundamental, uma área muito importante. E elas ficaram de fora. Então, nós temos que reverter essa situação. Nós vamos continuar pressionando a Secretaria da Educação para que ela reveja a situação de vocês e de milhares de professoras e professores em toda a rede estadual. Porque isso que está acontecendo com vocês, infelizmente, está acontecendo em toda a rede estadual. Muitas injustiças, irregularidades e erros gravíssimos no processo de atribuição de aulas. E vocês têm que voltar para a rede estadual. É muito importante. As famílias querem vocês lá. Os alunos querem vocês também. Eu sei que as famílias estão se mobilizando para que vocês voltem também. Porque é grave essa situação. A edição da escola também perde muito. Eles estão muito preocupados com essa saída, porque é uma equipe toda. São seis professoras do ensino fundamental, sem trabalho. Então, não dá para a gente se conformar que foi somente o erro da plataforma. E isso é irreversível. Como? Como? Não tem como reverter? É imperdoável. É imperdoável. É desumano. Desumano. Porque a gente levanta, fora todos os problemas financeiros, o psicológico abala. Porque você tem disposição, você quer ir trabalhar, você levanta de manhã, você não tem nada. Você é uma inútil. É assim que o Estado está tratando a gente. Como inútil. Nada. Só número. Mas nós vamos reagir, gente. Nós já acionamos o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado, para que providências sejam tomadas imediatamente. Então, contem com o nosso apoio. Vamos pressionar, Seduca, a resolver a situação de vocês.